Bem, o New Game Plus Starfield é uma coisa a parte do jogo, é algo muito bacana e divertido na minha opinião, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o New Game Plus, o que muda e todas as variações porque existem vários New Game Plus diferentes. Vou falar o que você ganha, o que você perde, tudo sobre o New Game Plus e todas as suas variações aí, caso você queira saber e não queira passar por todas elas, tá? Não se esqueça de clicar na descrição para participar e concorrer ao Playstation 5 também, beleza? Então, vambora! O que acontece? Eu vou falar aqui o que acontece porque eu estou partindo do princípio que você já sabe o final, né? O jogo revela que nós temos aí multiversos, né? E o final basicamente a gente vira um estrelar onde a gente vai viajar por vários universos, né? E aí começa o New Game Plus. O New Game Plus carrega o que pra você? Basicamente os seus poderes e os seus perks, tá? Fora isso, você perde todos os itens e você ganha uma armadura de estrelar, tá? E essa armadura, ela é lendária e vem com atributos sortidos nela. E além também você ganha uma nave que é a nave dos estrelares, né? O New Game Plus é bem interessante pelo fato de que algumas coisinhas mudam nele, tá? Tem coisas mais bruscas que eu vou falar, mas tem coisinhas que mudam. Aí assim, normalmente, tipo, você usa sua nave de estrelar quando você vai ser escaneado, por exemplo. As pessoas falam, comentam da sua nave ou quando você pousa o cara ali, comenta da sua nave. Uou! Now that is a ship! As vezes você tá passando ali, as pessoas comentam sobre você, o que é muito legal, né? E também você tem falas especiais de estrelar que em algumas quests, então, tipo, você meio que fala algumas coisas na quest porque você já sabe o que vai acontecer ali porque você já vivenciou isso, né? Você tá no novo universo, mas como as coisas são parecidas, você já vivenciou. Então, as vezes, eu já até solucionei algumas coisas no diálogo usando essa opção aí porque eu já sabia meio que ia acontecer, né? Eu meio que convenci o NPC, então, é, isso daí são coisas legais. Então, você tem essas pequenas alterações. Quando tu chega, né, pra fazer a quest principal, você tem duas escolhas. Uma delas é você fazer novamente a quest principal e a outra é você contar ali pras pessoas que você é um estrelar, né? Que você aí veio de outro universo, blá, blá, blá. E aí, a quest principal, ela vai ser encurtada, onde ele vai te mostrar apenas onde você vai pegar os artefatos. Então, você pode fazer ali a quest principal de novo ou a quest principal encurtada, onde você não vai ter mais as missões ali da história principal, que você fez, e você só vai catar artefatos aqui e o resto dos poderes que você quiser, né? E aí, você consegue zerar bem rapidinho. A cada vez que você zera um new game, você ganha uma roupa mais forte, né, de estrelar. São essas roupas aí chegando até o mais 10. A cada 2NG, elas mudam mais drasticamente, né? E a última lá é aquela pretona do caçador muito massa, né, quando você zera 10 vezes. É relativamente rápido zerar e pegar essas armaduras, tá? Porque você fazendo a versão mais curta, você só vai ficar viajando ali nos planetas e pegando os negócios bem rapidinho. E é isso daí que funciona o New Game Plus ali na sua base. Mas por que que eu tô falando que o New Game Plus Starfield muda tudo? Tudo bem, ele muda essas coisinhas aí, né, a forma de como alguns NPCs se tratam, a forma de você responder algumas quests, mas também existem alguns New Game Plus que são raros de conseguir. E no total aí são 10 New Game Plus diferentes, onde a quest principal vai começar de uma forma totalmente diferente. E isso é muito bacana, tá? Eu vou comentar sobre cada um deles aqui, caso você esteja curioso. E pra vocês ativarem esses NG+, infelizmente isso é ruim. É um ponto negativo porque eles são por sorte. Então, tipo, eu já resetei 3 vezes ali e eu não peguei nenhum New Game diferente, né? Eu acho que as trancas deveriam ser mais altas. Mas você meio que pode manipular isso daí, né? Toda vez, antes de você ali, né, naquela parte que você tá no espaço e tal, antes de você entrar ali, né, você salva o seu jogo e aí você entra, né, espera o jogo reiniciar e vai lá pra guarita. Se tiver a mesma coisa, não tiver mudado nada, você volta o save e repete o processo. Existe um método de fazer isso no PC, usando as linhas de código ali, tipo, um cheatzinho no jogo, tá? Eu vou deixar o link aí no comentário fixado pra vocês, tá? Você pode fazer isso daí, então, pra manipular e pegar esses finais mais raros. Mas quais são eles? Eles são muito criativos e legais, cara. Bem, o primeiro deles é quando você chega ali na área, né, e só o Vasco tá lá, porque, infelizmente, todo mundo da constelação foi de racha pra cima. Todo mundo faleceu. Só o Vasco sobreviveu, né? Eles foram atacados pelos caçadores ali e, simplesmente, você perdeu todos os membros da constelação, né? Mas o Vasco conseguiu guardar as informações e ele vai te passar a informação dos artefatos e dos poderes aí pra você zerar o jogo novamente. Mas isso daí foi o que aconteceu com os membros da tripulação, né? Um começo bem melancólico, no mínimo. O segundo é incrível porque você encontra a versão sua na constelação. E o legal é que eles colocaram o personagem, que é o você mesmo, né, com voz, cara. E isso ficou muito legal porque foi meio que aquela coisa do Fallout 4, né, que a galera reclamou do seu protagonista ter voz. E essa foi a forma que eles fizeram, né, no New Game Plus ali. Você pode recrutar você mesmo como tripulante. Então, sim, vai ter você e você como tripulante. Eu e eu mesmo e Irene viajando pela galáxia. É brabíssimo, né? Bão demais. E você vai poder aí fazer isso. E é bem legal. Esse daí é um dos começos meus favoritos, né? Você poder ter você mesmo como companion. É incrivelmente bom. Bem, a outra versão é uma que você encontra a constelação onde todos são você. Pois é. São todos ali pessoas que já entraram ali no multiverso e tal. São estrelares, né? E cada um pertence a um grupo do jogo. Então, tipo, tem a sua versão da constelação. Tem a sua versão da Freestyle Collect. Tem a sua versão dos piratas ali da Fluta Escarlate. Tem a sua versão da Ryuge. Isso é muito legal, tá? E eu achei muito divertido ali. E simplesmente você encontra todos de você ali. E eles simplesmente te ajudam ali de boa vontade. Fala, se você quiser seguir, vai. Se você quiser ficar, você fica. Mas é muito bacana também. É um começo muito louco ali. E você encontra todas as suas versões. É muito divertido. Esse aqui já é muito louco, né? Você encontra a Andreja. E se você presta atenção na história dela. Ela era ali, né? Dos Varun. Aquele grupo lá. Maluco lá. Que acredita na grande cobra lá. No grande Ophidio, né? E aqui, entretanto. Ela não se juntou. Tecnicamente. De forma fiel. Igual na história principal. Na verdade. Ela traiu ali a constelação. E mandou. Todo mundo de arrasta pra cima. E ao chegar aqui. Ela também vai te mandar de arrasta pra cima. Não adianta conversar com ela. Você vai ter que lutar com ela, né? Aqui, você derrotando ela. Você pega ali as informações. Pra você zerar de novo o jogo. E ainda você pega a roupa da Andreja, tá? Bem. Esta outra versão é meio que parecida. Você encontra o Walter, né? E aqui. Ele encontrou a versão dele estrelar. Que falou pra ele comprar a constelação e tal. E ele, tipo. Só vai te vender as informações. Como pegar os artefatos ali. Se você pagar. Ou se você mandar ele de arrasta pra cima. Você pode pegar as informações. Porque ele cobra 100 mil créditos. O que não é nem um pouco barato, né? Mas também é um começo muito louco. Onde você encontra essa versão do Walter aí. E só tá ele aí. Querendo a mufunfa. Pra poder te passar as informações. Nesta outra versão aqui. Você simplesmente não encontra ninguém aí da constelação. Mas você encontra aí. O caçador. Né? Onde ele acha interessante te encontrar e tal, né? E tá falando que as coisas já começaram a mudar. Quando ele entrou em Concórdia. E simplesmente vai te passar as informações aí. Pra você continuar. Eu achei que teria uma lutinha aqui, né? Mas... Não. Não tem. Você vai encontrar com ele aí. E ele vai te passar as informações. Essa outra aqui. Você encontra a versão estrelar da Cora, véi. A Cora é o filho do Semcou. Caso você não saiba. E ela quer se vingar de uma versão sua. Que ali vacilou. E deixou o Semcou morrer, né? Você fala que você não é essa pessoa, né? Que você nunca deixou ele morrer. E ela vai falar. Putz. De novo. Outro estrelar. Que não é a pessoa que eu tô procurando. Tipo, ela tá procurando um cara malvado que matou o pai dela, cara. Então, é muito louco isso aí. É bem dark. E é engraçado ver isso, né? Que como ela se tornou uma estrela, cara. É algo que eu não esperava. Bem, essa daqui é uma das minhas favoritas também. Aqui você encontra a Sarah prestes a falecer, né? Ela reclama de você e tal. Como se você tivesse feito aquilo. Mas não foi você. Quer dizer, tecnicamente foi. Porque você vai encontrar uma versão sua malvada. Só que, cara. Eu achei tão genial esse começo. Porque essa versão sua malvada é basicamente você na vida real. Tá ligado quando você joga um jogo sendo bonzinho e depois você zera de novo sendo mal? É literalmente isso. E é isso que o seu personagem fala. Eu achei isso muito bacana. Eu fui em muitos universos. Onde eu era a pessoa mais bonita. E aí você vai lutar com a sua própria versão do mal aí. Tendo que derrotar. E poder pegar as informações pra você poder zerar o game. Nessa versão aqui você encontra a constelação dominada por crianças. Pois é. Essas crianças aqui dizem que as pessoas da constelação desapareceram, né? E elas estão brincando ali. E elas, tipo, são fãs das pessoas da constelação. Então, uma criança interpreta a Sarah. Outro, Barrett. E elas ficam meio que brigando. Ah, não. Dessa vez eu quero interpretar não sei quem, não sei quem. Né? Enfim. E ela fala que eles deixaram uma mensagem pra você. Então, você descobre que todas as pessoas desse universo viraram estrelares, né? Por isso que elas não estão aqui. Eles sumiram. E essas crianças estão ali explorando o local. Porque elas são fãs. É muito legal ficar prestando atenção no diálogo deles ali. Também, né? Falando de como eles vão brincar. Parece que eles estão, tipo, brincando de RPG de mesa. É bem bacaninha. E nessa última versão, você encontra a Sarah Morgan versão planta nesse universo? Não. Não é bem isso. É porque você acha que a planta é a Sarah Morgan porque tá escrito o nome dele. Mas, na verdade, você encontra um universo onde apenas a Noel está ali na guarita, né? E todos os outros membros da constelação já se aposentaram. Pois é. Alguns viraram professores. O Barrett, por exemplo, virou professor. E eles se aposentaram. E eles não meio que concluíram ali o que eles iam fazer, né? E aí ela descobre que o multiverso é real e tal. É bem engraçado. Ela falando com você, né? E essa daí é a versão onde tá todo mundo aposentadinho aí. E, basicamente, esses aqui são todos os New Game Plus Starfield, né? Então, essas são as versões aleatórias que você pode encontrar. Elas são muito divertidas, né? Interessantes de se ver. Se você conseguir manipular o RNG ou fazer o que eu fiz aí, vocês vão conseguir acessar essa versão que é bacana. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popoviz. Até a próxima e tchau!